O último barão arrepio é que viajou o súbito entre a nuca e a sola do pé No título lá igual o nosso Um dos contrários retirando o balcão e a pimenta Outros banalizam, captam o gelo O sentido é de aconselho, cuidado, que flamor E as crianças satirizando o meio de suspeiro Tem frente de gelo, da geladeira, da minha avó Das nozes quebrando na porta ou mantendo curando Sei lá, por um segundo e mais vidente Do que que a filha do próximo zé pequeno tá brigando agora Minha mãe dizia, não fome, lanche fora de hora E eu quase nunca obedecia E aprendei o que falou pra ele Enquanto ele trocava o bem de travado saía Meu Deus de agonia, eu já passei por isso outras vezes Mas parece que hoje é um sentimento Por quê? Será porque tem várias pessoas que gostam aqui? Ou é porque não abraçam meu irmão hoje em cedo O que ele tem que soar, olha só Gente alongado, que o medo do gatilho Mas que mata, o sentido de sapato é contato pra qualquer humano Tendo visto ele nunca, mas não sei o aquilo E o pai de família, atuado, roteado de esquinas Batendo de frente, sendo o sujeito de um homem Deixando claro que aquela guerra não era dele A guerra dele era fita e rosa antes de fome Eu vi a glória no olho do garotinho alcaeta Com a morrente de fome, sendo o sorriso sagônico Ele não tem nada a perder É... O pai de família se mata, sonhando em cedo a glacia alta O punk prega isso aí Vai que cê pode, pode essa crise aqui que é louca Cê fica nos panos E sorrateiramente dita a sua escravidão E o preço da ostentação é que vale a sujeitão Tá falando o plano deles, fazer como que eles pensem Que a vida vale menos que o RTV, o RTV, o GS, o Treg Blade Vale a vergonha, tá falando o fulano Na porta do CTB, 54, o que tá se pulando Isso foi só o flash do que briga com a Ana Quando brilhou o fulcante entre o verbole E a alavanca de desmontagem passou o tempurão E eu vi o tremendo com a morte na palma da mão Passou de portentos e glórias, tampados do pente E a paz de chavá de mestrado entre o THC Eu vi o choro do pai de família na agulha E o frio na barriga dele deu pra perceber Essa é a realidade, tá vendo? É isso aí, é história Mãe, em contas vezes eu chegava em casa Louco, encachaçado, loucado E ali o senhor estava de joelho chorando por mim Pedindo a Deus a minha salvação Mas eu tava a risa e não acreditava Naquela história de oração Então quebrava tudo e o vizinho lá de fora Que escutava e falava Meu Deus, que absurdo Como essa mãe aguenta esse filho desse jeito Mas na minha cabeça eu achava que eu era o filho perfeito Outro dia acordava só vendia quando a senhora já saia pra trampar Ou com calma nem com calma Louco, encachaçado, me caindo ali no carro Mó decepção, mas pra senhora não mãe A senhora nunca desistiu, persistiu Nas suas orações até que Deus ouviu A noite me chamava para dar um rolê Represtar minha cabeça ao descoceder Eu andei e passei ali na frente E observei para o pão Estão virando frente todos os irmãos Caminho sossegado De balicó, gravata e maquilha Do lado me chamarem quando eu for Eu vou para a igreja E canto esse corpo A vida muda, você sabe por vida A vida muda, a galera da minha e a sua A beira vai de beira, mas foi fogo no barrilho Beirando estaleiros na beira de um seito arretivo Onde a missão vem a cavalo, os curando a sorte Tipo a brisa, cheirando a morte na beira do rio É isso aí que é Eu levo o pé, eu sei Muito bem, graças a Deus Eu tô de pé Enquanto os mamães me falam Que eu não ia conseguir Enquanto os mamães me falam Que eu ia morrer Enquanto os mamães me falam Que eu ia pra prisão Mas eu descobri O caminho do Senhor Eu sei muito bem Confiei a caminhada Eu não quero julgar ninguém Mas eu sei qual é A parada errada Sei, tô falando pra você Eu conheço muito o pé Eu pego a brigada O antigo aberto É isso aí que eu falo de uma comunidade Ele nasceu Ele ainda não tem o que você Pra se apontar depois Toca na face do justo Sem se sentir culpado Quando você conta mais Somos indeníduos Essa é a diferença entre o destino e o acaso São fúdios Muitas Olha a contradição E o evangelho Sussurra logicamente Mãe, essa pecada da cedo É o porquê do que flora Ali dentro do bem É isso aí Então agora eu vou chegar Dá licença, desculpa O que eu vou falar Eu sei muito bem Pode até te machucar Mas sabe qual que é o caminho Cuidado pra você pisar Entre o bem e o mal Aí eu tô legal Tô curtindo o sol Na terça-feira Junto com o peço O mal Você sabe como é Leva a fé Por isso que a gente está no de pé Nunca desista Persista no seu sonho, irmão Às vezes um amigo pode falar pra você assim Você não vai conseguir Às vezes um amigo só pode falar pra você Aí você não é nada Mas aí, irmão Cada um de nós tem uma vitória Se muitos falarem pra você Que você não vai conseguir Você tem que chegar aqui e falar pra ele Eu sou um MC, tio É isso aí Vitória Glória a Deus Nos portentos de glória Tá no caminho maior Pega quem quer A realidade é essa É fácil Mas vale fácil É você que glória O destino não quer dizer nada Você que traça Tchau 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 Tchau